Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo anterior nós falamos sobre como travar a execução do Terraform até que o CloudNit seja finalizado, certo? Como um próximo passo da nossa execução, nós precisamos gerar um inventário do Ansible. Então, o Terraform cuida da parte da infraestrutura e ele detém essas informações como endereço IP, usuário, chave privada ou, enfim, senha que foi configurada. Ele detém essas informações. Então, essas informações nós vamos extrair do Terraform e vamos fazer o dump disso em um arquivo no mesmo formato que o Ansible espera receber este arquivo, certo? Então, teve um vídeo que eu fiz aqui no canal como criar um cluster multimaster utilizando o kubespray e lá nós criamos um inventory.ini. Basicamente, nós vamos recriar aquele arquivo utilizando o Terraform de forma que na próxima execução, durante a pipeline, o kubespray possa utilizar este inventário para se conectar nas máquinas, certo? Então, assim, eu não vou reescrever todo o código porque senão vai ficar chato para vocês verem. Então, eu já escrevi o código aqui, vai estar disponível no repositório e eu vou tentar explicar um pouco sobre como está funcionando isso, beleza? Beleza? Primeira coisa que nós vamos fazer. Aqui no nosso Required Providers, nós vamos colocar um novo provider que é o local, tá? HashCorp local, um provider oficial, versão 2.5.2. Esse provider, ele é necessário para que a gente tenha acesso a este recurso aqui, local file, certo? Então, aqui, hashCorp local, versão 2.5.2, onde nós vamos poder criar um arquivo no file system, tá? A gente precisa de um recurso para isso. Então, isso aqui vai ser configurado. Quando vocês adicionarem este local, você precisa rodar um Terraform init novamente para que ele faça o download aqui do hashCorp local, certo? Então, ele vai trazer isso local e vai ficar disponível dentro dessa pastinha aqui, .terraform, beleza? Legal. Aí, nesse caso, você já está configurado, já está pronto para utilizar o local file. Vamos criar um arquivo inventory.tf que vai ter este recurso aqui. Então, o recurso é local file. Aqui é um nome adatório. No caso aqui, eu estou colocando que ele é um Ansible Inventory. E, posterior a isso, nós precisamos adicionar quais são os parâmetros para a criação desse arquivo, tá? Então, nós temos o file name, que é o nome do arquivo que vai ser criado. O content, que vai ser o conteúdo desse arquivo. E temos algumas outras opções, como, por exemplo, directory permission, file permission, se ele tem conteúdo sensitivo ou não. Nesse caso, não tem nada sensitivo no arquivo. Então, não temos maiores problemas. Vamos começar de baixo para cima aqui. Primeiro, permissão vai ser 600, se eu não me engano, é rw00. Somente o usuário da execução atual precisa de permissão. E o nome do arquivo vai ser inventory.in. Beleza? Agora é onde vem, realmente, a mágica da geração do inventário. Nós temos o content, que é o conteúdo desse arquivo. E agora, nós utilizamos uma função nativa do próprio Terraformer, que é o template file. Onde nós vamos informar para ele um template que já vem pré-montado na estrutura do Ansible. E vamos injetar variáveis dentro desse template. Por quê? Eu preciso, por exemplo, aqui. Qual é o count da minha máquina? Qual que é o endereço IP? Qual que é o usuário que eu configurei lá no CI User? Qual é o nome da minha máquina? Então, essas informações eu injeto neste template. E o template tem como se fosse um ginger lá do Ansible. Onde ele vai pegar, a gente consegue iterar sobre essas informações fazendo um for para gerar o arquivo, gerar o conteúdo do arquivo, certo? Então, de novo, nós combinamos o local file, que é um recurso do Terraformer, com a função template file, tá? Se a gente for aqui na documentação, o template file, ele é uma função de file system. Aqui, ó. Então, aqui ele tem alguns exemplos. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, template file, coloca qual que é o template. E isso aqui é um mapa de inputs. Então, por exemplo, eu tenho um mapa, onde eu tenho uma chave chamada ipddrs com um array de ips. Dentro do meu template, então, eu posso iterar com for. Então, for addr in ipddrs, que é a mesma coisa que tem aqui. E aí, eu consigo, então, manipular e criar este arquivo. Dessa forma, fica muito mais fácil da gente gerar o inventário do Ansible. Então, beleza. Isso aqui eu queria mostrar para vocês, depois eu mostro as variáveis. Legal. Então, aqui no inventory.tmpl, que é o nosso template, é onde tem realmente a parte chata, digamos assim, porque é naquele formato do Ginge. Então, primeiro, tá? Eu tenho aqui um for para os masters e um for para os workers. Vamos dar uma olhada no for dos masters. Eu tenho um for index, onde vai ser o id desse array dentro do master.index, tá? O que é o master.index? Vamos dar uma olhada aqui nas variáveis. Master, primeira chave do meu mapa, ponto index. O que é o index? Ele é um range, né? Que eu estou fazendo no local masters count. Então, como lá no masters eu tenho três. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Terraform console. Se eu der um range três, tá? Só para debugar, o que ele vai retornar? Uma lista de zero a dois. Então, aqui, para cada um deles, ele vai fazer que, então, o index vai valer zero, depois ele vai valer dois e depois ele vai valer três. Beleza. Então, dentro deste for, é o que eu preciso manipular para criar o meu inventário. Sendo que, primeira coisa, qual que vai ser o nome da vm? Então, master.vmname.index. A vmname é o nome da nossa máquina. Então, se a gente for aqui no masters, por exemplo, e a gente for aqui em name, como que está ficando o nome dele? k8s master, k8s youtube master, alguma coisa assim, traço zero, traço um, traço dois. Então, basicamente, aqui, ó, eu estou informando que eu quero, deixa eu botar aqui no meu template, que eu quero que a primeira coisa do meu inventário seja o nome da máquina, que é justamente aquele alias, né, do inventário. Depois, uma chave em cibohost, onde eu preciso do endereço IP da minha máquina, e aí, repete a mesma coisa, master.ipaddress e passo qual que é o index dele. E ele vai me retornar o endereço IP dessa primeira máquina. Depois, qual o usuário que o Ansible deve utilizar para se conectar, que nesse caso é o usuário Ubuntu. Só que, novamente, para não deixar hardcoded, eu utilizo master.user e pego de novo o index. Porque aqui eu tenho o nome da máquina, tenho o usuário que eu vou utilizar e o endereço IP que eu vou utilizar. Então, todas essas informações eu estou injetando dentro desse template. E, por último, etcdMemberName, que vai ser etcd, nesse caso aqui, 1, o próximo 2 e o próximo 3. Beleza? Então, basicamente, é isso que ele vai fazer. Ele vai repetir isso três vezes para cada uma das máquinas. E aqui, três vezes para cada um dos workers, tá? É basicamente a mesma coisa. Então, aqui no control plane, vou fazer um for e só preciso colocar o nome delas, né? Porque, como todas as informações de conexão vão aparecer aqui em cima, eu só preciso referenciar qual que é o alias, tá? Depois, quando ele gerar o resultado final, vai ficar mais claro para vocês entenderem, tá? Beleza. E aqui, só voltando no nosso inventory, então, veja bem. Qual a informação, qual o endereço IP que eu estou informando aqui? Eu estou pegando o proxmoxvmq1000, que é o nome do recurso, do resource dentro do masters aqui, certo? Então, proxmoxvmq1000.masters, certo? Como eu utilizei um count para criar eles, ele vai criar um array nesse output desse recurso. Então, eu preciso informar aqui, ou um index, né? Com um colchete, ou eu coloco um asterisco para referenciar que eu quero todas as VMs desse recurso. Então, são as três VMs. Ponto, default ip, ipv4 address. Isso aqui é um output, tá? Isso aqui é um output que está disponível. Se a gente olhar aqui no proxmoxvmq1000, que é o recurso do proxmox, e a gente clicar aqui em Attribute Reference, isso aqui são alguns dos outputs, tá? Então, default ipv4 address é realmente o endereço IP da minha máquina. Então, mesma coisa se repete aqui, o CI User e o nome da máquina, tá? Então, por isso que eu preciso fazer isso aqui somente uma vez, porque eu estou pegando todo o array de máquinas que está sendo criado com o asterisco. Beleza? Então, é basicamente isso. Não tem muito mistério, tá? É templatização. As nossas VMs já estão criadas, então eu só vou dar um terraform apply, e ele vai criar o nosso template aqui. Vou dar um yes, tá? E se a gente olhar aqui, ele já criou um inventory.ini. Como eu criei só duas VMs, né? Ele vai aparecer só duas aqui. Então, olha que interessante. Primeira coisa, K8S Master YouTube 0, foi a primeira máquina. Endereço IP 192.168.0.70, usuário Ubuntu, etcd Member Name, etcd 1. Quando ele chegou no worker, o worker não faz parte do etcd, então ele deixou de fora essa linha. Para os outros casos, ele só repetiu o nome. Então, aqui ele só colocou K8S Master YouTube, porque ele sabe que essa aqui é a informação de conexão que ele precisa utilizar para chegar na VM. Então, Ctrl Plane Master, etcd Master, e aqui no kubenode ele colocou o worker, tá? Caso você não entenda muito bem o que eu estou falando desse inventory, volta na aula onde eu ensinei a criar um cluster multimaster com o kubespray, que eu mostro exatamente o porquê cada uma dessas chaves aqui no nosso inventário. Então, com isso, nós finalizamos a criação do inventário dinâmico do Ansible. A partir desse momento, o nosso Ansible, ele pode já executar e utilizando esse inventário aqui para chegar nas nossas máquinas virtuais. Beleza, pessoal? Espero que essa aula tenha ajudado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!